Isso irá ajudar você a manter o ritmo no seu longão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Jefferson Gonçalves e ajudo corredores a melhorarem o seu desempenho nos 5, nos 10 e nos 21 quilômetros, emagrecendo e comendo de tudo. Sou nutricionista esportivo e também sou corredor amador, apaixonadíssimo por corrida de rua. Chega para cá que hoje é sexta-feira, dia 5 do 11, dia que antecede os tradicionais treinamentos longos. Sabadão, normalmente é onde a galera capricha nos treinamentos longos. E sexta-feira é o dia da preparação. Então, nada melhor do que hoje, sexta-feira, na live de número de 123, você aprender um pouquinho mais sobre a parte nutricional para você executar um excelente treinamento e melhorar o seu desempenho no treinamento longo. E hoje, como fazer para você conseguir melhorar, para fazer, na verdade, manter o ritmo no seu treinamento longo? É muito comum, né? Os corredores quebrarem no meio do treino longo, ou na verdade, não fazer o progressivo, né? O progressivo seria você começar no ritmo e você ir acelerando ao final. Normalmente, acontece ao contrário. Começa um ritmo um pouco mais forte e vai quebrando. Então, hoje eu vou te ajudar na parte nutricional, por que isso acontece, na parte realmente alimentar o que você pode fazer para poder resolver essa situação aí. Tá certo? Vamos chegando. Eu tenho avisos, como sempre. O primeiro aviso é que hoje, às quatro horas da tarde, temos o Papo com o Especialista, o episódio dois do Papo com o Especialista, que é um quadro onde eu chamo algum profissional para poder trazer informações de outras áreas, a não ser da nutrição. Então, hoje vai ser com o treinador Leandro Corrêa. A gente vai falar como aumentar a sua velocidade na corrida. Ele, que é um velocista, além de ser treinador, ele é atleta de 400 metros. Ele é guia, corre 400 metros como guia. Ele e a Lohane, que é atleta, que corre junto com ele. Então, o Leandro está no meio do esporte há não sei quantos anos, 30 anos já, sei lá. Eu acho que foi isso, da última vez que eu conversei com ele. Ele tem muito tempo já de esporte, de atletismo. Enfim, então ele vai falar para a gente como você pode acelerar, realmente correr mais rápido, colocar velocidade na nossa corrida. E essa live vai ser às quatro horas da tarde. Sei que é um horário que, às vezes, a maioria não vai poder, mas, como vocês sabem, as lives sempre ficam salvas. Então, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Chegou em casa do trabalho, dá uma olhadinha lá, curte o conteúdo, pega as informações e começa a colocar em prática. Então, às quatro horas da tarde, temos live, tanto no Instagram quanto no YouTube. Na verdade, no YouTube, eu tenho que só confirmar com ele, porque preciso ver se ele conseguiu acertar o computador lá para a gente conseguir fazer no YouTube também. Mas, independente, se não tiver, se esse caso tiver algum probleminha com relação ao YouTube, quando terminar a live, a gente publica no Instagram e pega essa live também e publica no YouTube. Aí a galera pode ver depois também. Esse é o primeiro aviso. Então, quatro horas da tarde, a live com o Papo com o Especialista. Ah, gente, só para vocês ficarem cientes, esse quadro, o Papo com o Especialista, ele não tem um dia certo. A gente vai tentar toda semana fazer um episódio dele, mas, como depende de outros profissionais, a gente não consegue deixar o dia fixo nem o horário fixo. porque, realmente, não é todo profissional que dá. Semana passada a gente fez na quinta-feira, 8h15 da noite. Aí, agora, eu consegui uma brecha, o Leandro conseguiu uma brecha na agenda dele, hoje, sexta-feira, 4h da tarde. Aí, semana que vem, eu estou tentando ver se eu trago uma outra pessoa para a gente falar, talvez, sobre prova de 5km ou prova de 21km. Eu estou conversando aí com duas pessoas para tentar já agilizar essa programação da semana que vem, mas, enfim. E aí, um outro aviso é a semana corra mais rápido. As inscrições estão abertas, você precisa fazer a sua inscrição, se você quer melhorar o seu desempenho, se você quer ter um novo jeito de correr, esse evento vai acontecer do dia 29, agora, de novembro, até o dia 5. É uma semana completa de conteúdo que você nunca viu. Nunca você viu esse tipo de conteúdo aqui. esse conteúdo dos meus alunos, os águias, eles têm acesso a ele e você vai ter um pouquinho dessa amostra de todo o método, né? Então, no evento, você vai conseguir visualizar e vai aprender muita coisa, muita coisa mesmo. Então, começa no dia 29, vai até o dia 5 de dezembro. Faça a sua inscrição, o link está na minha bio. Você que está no YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo. Daqui a pouco, a gente manda também um link aí no bate-papo, tá joia? Então, vamos para o conteúdo de hoje. O que realmente você pode fazer para manter o ritmo no treinamento longo? E aí, quando eu falo treinamento longo, pessoal, vamos já estabelecer aqui o que seria um treinamento longo, né? Para realmente eu passar uma informação que dê para você aplicar. Eu vou considerar o treinamento longo para todas as informações que eu vou passar aqui. Você que corre uma hora, uma hora e dez, acima de uma hora e dez, constante. Então, isso aqui seria o treinamento longo. Você vai correr uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, uma hora e meia, Aí, daí para cima. Certo? Por quê? Se você corre, por exemplo, eu sei que, em alguns casos, oito quilômetros para algumas pessoas vai ser um treinamento longo. E está tudo bem. Isso é o treinamento longo dela. E é dessa forma que funciona. Dessa forma que funciona. A pessoa está acostumada a correr talvez três quilômetros, dois quilômetros, como eu tenho cliente, não é aluno, mas cliente, que está nessa fase. É a fase iniciante e isso é ótimo. É uma evolução. Então, é por isso que eu estou estabelecendo aqui o que seria o treinamento longo, né? Porque para o treinamento longo que é oito quilômetros, que para algumas pessoas oito quilômetros vai ser o treinamento longo, o que eu vou falar aqui não vai se aplicar. Então, a gente pode pensar que o treinamento longo são atividades físicas, corridas de uma hora para cima, tá? Então, nisso aí se aplica tudo o que eu vou falar aqui. Então, vamos lá. Como realmente você consegue manter o ritmo? Antes de a gente falar realmente do intratreino, que é o assunto principal para você segurar o ritmo, eu tenho que te explicar como é que você começa a sua prova, né? a sua prova não, o seu treino, como é que você se prepara para o seu treino. Então, o treinamento longo, por exemplo, amanhã, sábado, normalmente a galera vai fazer o treino longo. Então, sexta-feira, o que tem que primeiro acontecer nas sextas? O consumo de água tem que estar muito bem estabelecido, na verdade, todos os dias, né? Todos os dias você tem que ficar bem estabelecido com a água. Se o seu treino longo for uma coisa mais intensa, por exemplo, eu recebi agora, tem 15 minutos, 15, 20 minutos, um comentário em um dos vídeos do YouTube, uma pessoa perguntando, até esqueci o nome dela, uma pessoa perguntando sobre o que tem que ser consumido durante, a quantidade de carboidrato que tem que ser consumido durante o treino para um treinamento de 32 quilômetros que ele vai fazer. Então, você que está assistindo aqui que vai fazer um treinamento grande, assim, 30 quilômetros, 18 quilômetros, esses treinos que vai durar aí acima de uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas, acima de duas horas, o que que você começa a fazer hoje, sexta-feira? Primeira coisa, água. Água é a base de tudo. Então, a base de qualquer estratégia nutricional é hidratação. Como vocês, eu acredito, que estão acompanhando nos stories e nos vídeos também aqui, domingo eu vou fazer uma prova oficial. A minha última prova oficial acho que foi em 2019, final de 2019. Então, domingo, agora eu tenho uma prova de 10 quilômetros oficial, fiquei sabendo na quarta-feira que eu estava escrito nessa prova. E aí eu começo a estratégia de 10 quilômetros. E a estratégia de 10, de 5, de 21, de 42, de ultra, maratona começa sempre com água. Então, você que vai fazer o treinamento longo amanhã, você vai fazer o seguinte, a recomendação para a ingestão de água durante o seu dia, qualquer dia, para quem corre, é 40 ml vezes o peso. Como amanhã você vai ter um desgaste maior no seu treinamento, você vai fazer 45. Então, 45 ml vezes o seu peso. No meu caso hoje, que é uma estratégia para a prova, então, é um objetivo mais específico, intensidade, enfim, prova sempre ali 80, 90, 100%. O que eu vou estar fazendo é 50 ml vezes o peso. Então, para a estratégia de prova, 50 ml. Para esse treinamento longo, você pode ficar entre 45 ml, a 50 também. Se for um caso, igual dessa pessoa que colocou lá que vai fazer 32 quilômetros, vai fazer 50 ml. Aí começa a tomar água. O que que entra também? Se for um treino mais desgastante, você pode acrescentar uma bebida esportiva, que seria um isotônico, tipo um Gatorade da vida. Então, hoje você pode acrescentar essa bebida esportiva para te ajudar nessa parte de hidratação. Então, a primeira coisa para você ir fazer o seu treinamento longo é a parte de hidratação. isso, gente, você não pode negociar. Tem que ser zero negociação. Zero, zero, zero. Não negocia. Cara, bota na sua cabeça. A única coisa, assim, minha meta, acorda já pensando nisso. Eu tenho que bater X quantidade de água. Eu tenho que bater X quantidade de água. Não esquece disso. Você vai ver a diferença que você vai ter no seu corpo. não esquece da água, não esquece de jeito nenhum. Todos os dias, não esquece. Anda com a garrafinha do lado, acorda, já vê onde está a garrafinha, já enche, e você vai ficar com ela do seu lado. Poxa, ontem, eu fiz o meu treino de corrida, terminei ele, era seis e quarenta, por aí, seis e meia da noite, seis e quarenta. Foram seis quilômetros, é progressivo. Três quilômetros no ritmo bem levinho, dois quilômetros no ritmo um pouquinho mais acelerado e um quilômetro na porrada, o último, na porrada, quatro e trinta, quatro e trinta e pouco se deu o último. E aí, ontem foi o aniversário do meu sogro, a gente saiu para comemorar. Cara, cheguei no restaurante, falei, bicho, está faltando aqui um litro de água para bater a minha meta. E eu estava com seito também, mas estava faltando um litro de água para bater a meta. E aí, eu pedi a garrafinha de água, duas águas, eu bati a minha meta de água. Não interessa onde que você vai estar hoje, não interessa o que que você vai estar fazendo, você vai colocar como prioridade na sua vida, não só para hoje, mas na sua vida, a água. Você vai ver a mudança de intestino, emagrecimento, desempenho esportivo. Então, isso é a base, é a base. E isso é a única coisa que eu sou, eu até brinco, eu tenho brinco com os clientes e alunos também, mas, cara, eu sou um flexível com relação à alimentação, pode comer uma pizza ali, um docinho aqui, mas, bicho, água, eu tenho que ser duro. Não, é X, é X, você vai bater pronto, final. Esquece qualquer outra coisa, mas isso aqui você tem que bater. E aí, tem um detalhe importante também, que não pode ser tão radical. Vamos supor, cara, deu três litros e meio de água e você toma, sei lá, um litro de água por dia. Porra, como é que eu vou tomar três litros e meio de água, velho? Não, para mim é muita coisa. O que você vai fazer? Você não precisa sair da zona que você está hoje e ir para o ideal, você pode ir subindo. Você vai para o executável, na verdade. Qual seria o executável? Vamos supor que, pô, você é uma pessoa que toma um litro de água e olha lá, no dia, e a sua necessidade de água deu três litros e meio, fazendo o cálculo de 40 ml, no caso, pensando na preparação da prova, para o treino longo, 45 vezes o seu peso. Aí vamos supor, dá 33.500 ml, então, três litros e meio de água. Nessa situação, você não tem hábito de tomar muita água, então, talvez fique uma coisa realmente muito, muito difícil. Olha, a águia está na área, Ediane, minha aluna, bom dia. olha, talvez seja muito difícil você bater isso. Aí, o que você vai fazer? Cara, começa a escalar isso. Poxa, eu tomo um litro de água? Não, cara, dois litros de água, eu consigo. Beleza, alinhou dois litros de água, aí é partido, do próximo dia, vou subir para dois, 300, dois, 500, e você vai criando esse hábito. É o ideal? Não é o ideal, mas vai ser o executável. Não vai, vai te ajudar, mas não vai ser 100%, e eu quero que você tente 100%. quero criar esse compromisso com você, não eu criar o compromisso com você, porque, assim, tem coisa que eu consigo dar o meu 100% aqui e a única coisa que eu não consigo fazer é a sua parte. Então, essa é a parte de vocês, vocês precisam alinhar isso, beleza? Aí, show de bola, alinhou a parte da água, estão pensando no treinamento longo de amanhã, 45 ml a 50 ml vezes o seu peso. Calculou isso, hoje, o que você começa a fazer de aumento de carboidrato, a parte realmente da comida, né? Vamos lá. Então, hoje, você vai comer normalmente, e o que acontece nessa rotina nos corredores? Sexta-feira, alguns fazem o trabalho de força, musculação, outros botam a perna para cima, fica totalmente off, perninha para cima, porque amanhã vai fazer um treinamento mais longo. Então, nessa situação, vamos fazer essas duas situações, você vai para o treino de musculação, mas até o treino de musculação, normalmente, quando a galera faz, é um treino mais leve, não vai fazer um treino muito puxado para correr amanhã. Então, vai fazer um treino de musculação, você vai comer normalmente o que você tem hábito. Só que, no seu lanche da tarde, e até no seu jantar, você vai aumentar o consumo de carboidrato. Por exemplo, vamos supor que você faz um lanche por volta de 4 horas da tarde, e faz um lanche, uma refeição à noite, por volta de 8 horas da noite. 4 horas da tarde, vamos supor que você tem hábito de consumir uma banana da terra com dois ovos, um exemplo. Aí, você vai fazer o seguinte, você pode consumir normalmente os dois ovos, a banana da terra, e você vai acrescentar mais um suco, um suco de laranja, um suco de abacaxi, um suco de uva, um suco, enfim, um suco, acrescenta um suco a mais, aí você já aumentou o volume de carboidrato. Chegou às 8 horas da noite no seu jantar, você vai aumentar o consumo de carboidrato. Essa refeição é a principal refeição para aumentar os seus estoques de glicose. Então, se você lembra sempre, de 4 a 8 horas antes, é a refeição que o seu corpo absorve, faz todo o processo digestivo, dá tempo dele fazer o processo digestivo, as moléculas de glicose vai para dentro do seu músculo e faz o armazenamento para você correr no outro dia. Então, essa refeição não pode falhar de forma alguma. Não pode falhar essa daí. Então, se você tem hábito de comer arroz e feijão, o que você vai fazer? Você vai consumir, vamos supor que você coloque 4 colheres de sopa de arroz e uma concha de feijão, um pouquinho de salada e um bife de peito de frango. Aí, o que você vai fazer? Ao invés de você colocar 4 colheres de sopa de arroz e uma concha de feijão, você vai colocar 6, 7, 8 colheres de sopa o dobro de arroz. Feijão, você aumenta mais meia concha, a saladinha pode deixar e o pê de frango pode deixar. É isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. E aí, vem um outro detalhe. Normalmente, poxa, sexta-feira, a galera gosta de comer uma coisinha diferente. Se você é dessa turma que gosta de comer uma coisa diferente, como uma pizza, por exemplo, esse é o momento de você comer uma pizza e que não vai te trazer prejuízo nenhum. Muito pelo contrário. Vai te trazer excelentes fontes de carboidrato, né? Fora a questão do paladar, de confraternização. Poxa, eu tenho aqui um... Deixa eu só ler aqui o comentário da Dijane. Antes, eu não conseguia. Já tem uma semana que bato a meta de água. Poxa, aí, essa daí é a águia, galera. Essa daí é a minha aluna. Já tá botando em prática todo o método. Que bacana, Dijane. Vou ficar no seu pé pra te perturbar, pra você tomar água mesmo. Eu tenho que ficar no pé. Olha só, eu, esses dias, esses dias não, esses dias mesmo, eu tava conversando com a minha irmã, Com a chefinha, com a Geis. E aí, eu falei com ela, cara, que negócio, que história bacana, assim, que eu escutei, que a gente escutou, né? Que foi um outro águia, que é o Genival, um aluno. Ele falou assim, cara, aqui em casa, eu criei uma... Eu criei a sexta-feira da pizza. Porque ele corre no outro dia, né? Sexta-feira da pizza. E aí, pô, junto a minha família aqui, a gente come pizza e eu corro no outro dia, mas eu corro bem pra caramba no outro dia. E aí, uma coisa muito bacana, gente, não é a questão da pizza em si, mas a questão de você ter uma comida na mesa e juntar a família. E em cima da estratégia que eu falei com ele, da opção que eu falei com ele, falei, cara, você pode sim comer uma pizza. Ele tava meio com receio de comer pizza, né? Que ele, além de melhorar o desempenho, ele quer emagrecer e tá nesse processo. Falei, cara, você pode comer pizza porque amanhã você vai queimar tudo isso aí. Amanhã você vai correr, no dia que eu conversei, era 16 quilômetros. Pô, você vai correr 16 quilômetros amanhã, cara. Pode comer. Ele, ah, beleza, vou comer então um pedacinho de pizza. Falei, não, olha só, um pedacinho de pizza, não. Se for pra comer um pedacinho de pizza, pra quem vai correr 16 quilômetros no seu peso atual, um pedacinho não vai ser suficiente. Come uns quatro pedaços. Aí ele assustou, assustou. Aí comeu uns quatro pedaços. No outro dia, ele vai assim, caraca, meu irmão, parecia que eu tinha um tubo. Eu voei nos 16 quilômetros, foi bom pra caramba. ou seja, galera, é, pra quem vai correr amanhã no treinamento longo, a base começa aqui à noite. Se você gosta de pizza, eu não tô falando que tem que comer pizza não, tá? É apenas se você gosta. E o que eu acho muito bacana é, o que uma refeição que um alimento pode trazer de harmonia dentro da sua casa. No caso do Genival, ele criou, sexta-feira dá pizza agora. Todo sábado ele vai correr o treinamento longo, junta a família dele, pede uma pizza, conversa, enfim, cara, ambiente familiar, todo mundo reunido, o cara come uma coisa gostosa que ele gosta e ainda tem melhoria de desempenho. Olha que transformação isso é, velho. Você tem, come uma coisa gostosa, você tem reunião da família, todo mundo junto, poxa, no meio, né, da sociedade que a gente vive, a gente sabe quantas famílias são destruídas aí. E aí tem essa, essa, essa harmonia, dentro da sua casa, você faz a estratégia para melhorar o seu desempenho, chega no outro dia, você corre bem, então, pô, é tudo de bom. Então, se você gosta de uma pizza, hoje, sexta-feira, pensando que amanhã você vai fazer o seu treinamento longo, hoje é a oportunidade de você comer que não vai trazer prejuízo nenhum para a sua dieta, para a sua alimentação, para o seu processo de emagrecimento, né? E aí vem um outro detalhe importante, tente escolher um sabor de pizza com menos gordura possível. Por exemplo, pizza de calabresa, calabresa é riquíssima em gordura. Pizza de quatro queijos tem bastante gordura. Aí tem frango, tem, tem uma lá que é, não sei se é baiana, que vem com peito de peru e alguma coisa. Tem várias opções aí que são com menos gordura. É lógico que todas vão ter gordura, mas com menor quantidade vai ser melhor. porque a gordura, ela demora para fazer a digestão e você pode acordar no outro dia com algum desconforto. E sempre, pessoal, não vai extrapolar, já falou quatro pedaços, não, estou falando, foi para o Genival, né? Se você é uma pessoa que não tem tanto hábito de comer pizza, come um, come dois, e três, enfim, aí você tem que ir dentro do que você está acostumado. Porque já aconteceu também, uma pessoa come, ah, eu fui fazer aquilo, mas acordei no outro dia, nossa, com muita dor de barril, nem consegui correr. Falei, pô, mas calma aí, você fez o quê? Ah, eu comi quatro pedaços. E foi de quatro queijos, daí eu acho que o queijo me fez mal, já tenho problema com um pouquinho de lactose. Falei, pô, mas aí, bicho, então, assim, calma aí também, né? Então, dentro da sua realidade, que você tem água, você pode fazer isso. Beleza, então, o raciocínio foi criado, né? Criamos a base, parte de água, já falamos aqui sobre a sua estratégia para o treinamento longo, começa na parte da água. Subimos para o lanche da tarde, onde você já pode começar a aumentar, acrescentando uma fruta, acrescentando um suco a mais. Chegou a noite, você aumenta o carboidrato de extrema importância. Sabadão, chegou o dia do treinamento longo. Deixa eu só parar aqui para me dar uma lida nos comentários aqui. Bom dia, chegando agora, tem algum águia aí? Nilza, bom dia. O André, tem aumentado a quantidade de água e é notório a evolução nos treinos. Obrigado, Jefferson, pelas dicas. Melhorei cinco minutos no meu tempo, uma semana, em uma semana do aumento do volume de água. Caraca, André. Que isso, gente. Gente, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que eu estar explicando uma coisa aqui e alguém que já aplicou e mostra o resultado. Olha o que o André acabou de falar aqui pelo YouTube. Logo que aqui em Fortaleza é muito quente, então a água sempre é boa, exatamente. Gente, olha só o que o André falou. Deixa eu ler novamente para você, galera que está no Instagram, também acompanhar. Tenho aumentado a quantidade de água e é notório a evolução nos treinos. Obrigado, Jefferson, pelas dicas. melhorei cinco minutos no meu tempo em uma semana de aumento de volume de água. Então, gente, o que eu estou falando aqui, se você aplicar, cara, vai melhorar, tá? E isso você leva para a vida. Isso você leva para a vida. O André, com certeza, tem amigos que correm com ele, pô, vai passar com um amigo, cara, faz isso aqui ou segue o Jefferson lá. Enfim, tudo que vocês estão aprendendo aqui, passem para frente também. Quanto mais esse conhecimento se expandir, mais pessoas vão ser ajudadas. Então, cara, obrigado, tá, André, pelo depoimento. Obrigado mesmo. E aí, beleza, voltando ao raciocínio, chegou sexta-feira à noite, comeu, chegou o dia do treino. Então, vamos lá. No dia do treino, no pré-treinamento, o que você vai fazer? Sempre, gente, no treinamento mais longos, é recomendado que você dê um intervalozinho um pouco maior na sua, da alimentação para o treinamento longo. Por quê? Lembra do desconforto, da dor de barriga que pode acontecer? Quanto mais longo for o treino, mais chance de você ter desconforto. Isso é ciência, tá? Comprovado cientificamente. A gente pega vários artigos científicos para ler sobre desconforto abdominal. A maior, os maiores relatos de desconforto de maior quantidade de corredores sempre são em provas mais longas. Meia maratona, maratona, ultra maratona. Então, quem vai fazer treinamento longo, quanto mais longo for o treino, mais chance de ter desconforto. Por quê? Impacto, calor, desidratação, são coisas que vai acontecendo à medida que você vai correndo. Então, é de extrema importância você, logo na refeição pré-treino, você dá um intervalo maior. Então, começa, por exemplo, com... vamos supor que você vai começar o treino seis horas da manhã. Cinco horas você tem que estar terminando o seu pré-treino. Terminando, tá? Então, nessa situação, você está terminando o seu pré-treino cinco horas, o que você vai comer? O que você está habituado a comer durante a semana. Então, se você tem hábito de comer, por exemplo, suco de uva, banana, com mel, é isso que você vai tomar no pré-treino. Aí você pode aumentar um pouquinho só a quantidade de carboidrato. Então, por exemplo, se você toma 200 ml de suco de uva, uma banana prata, uma colher de sopa de mel e talvez uma colher de sopa de farelo de aveia, você aumenta um pouquinho o suco. Ao invés de 200, você toma 300, por exemplo. Você já aumentou um pouquinho. E por que que é importante, gente, você tomar, você fazer o pré-treino? Por que eu sempre falo? Faz o pré-treino, faz o pré-treino, não deixa de fazer essa refeição antes de começar o treino. Quando a gente está dormindo, a nossa, o nosso corpo está ali trabalhando, né? 24 horas. Então, quando a gente está dormindo, tudo que você fez no jantar foi armazenado dentro do músculo, a gente tem duas reservas, dentro do músculo e no fígado. As reservas do músculo são bem maiores do que a do fígado. Só que, nesse período período de sono noturno, a glicose, ela está aqui, ela vai abaixando. E aí, para você não morrer, o corpo libera a glicose que está lá na sua reserva do fígado, joga ela para dentro do seu sangue para você equilibrar essa glicose. Então, ela abaixou um pouquinho, tira da reserva, sobe. Abaixou, tira, sobe. Então, fica nessa oscilação assim de glicose. Então, abaixa um pouquinho, sobe, sobe e desce aqui durante o seu sono. Nesse sobe e desce significa que está saindo a glicose das suas reservas. Toda vez que você está em jejum está acontecendo isso. Então, quando você acorda, você já está com as reservas baixas. E se você não faz o pré-treino, você está indo com o tanque de combustível mais baixo. E aí, você vai começar a correr, começa a correr, está faltando combustível, você vai começar a ter queda de desempenho. Então, é de extrema importância consumir esse pré-treino. Por quê? Deu uma hora que você comeu, cinco horas, aí você começa a fazer os seus aquecimentos educativos, seis horas da manhã. Nessa situação, o que você comeu, boa parte já fez o processo digestivo. Já está entrando na fase final do processo digestivo. E aí, isso já está chegando no seu sangue. Essa glicose que entrou no seu sangue, ela vai lá para o fígado para repor o que estava faltando. E também fica disponível no sangue. Por quê? Você começou a correr, começa a ter as contrações musculares. Então, são as suas passadas. Então, contrai, relaxa, contrai, relaxa, fica nisso aqui. Para fazer essa contração muscular, precisa de glicose. Aí, o corpo começa a tirar a glicose que estava no músculo. Então, aqui está a sua reserva dentro do músculo. Aí, a glicose aqui vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega no quase, está acabando aqui, ou está realmente chegando no final, o corpo sinaliza pedindo mais do sangue. Aí, foi o que você comeu no pré-treino. Se você não comeu no pré-treino, complica um pouco. Aí, é onde que entra a queda de rendimento. Então, essa refeição pré-treino é, primeiramente, para reabastecer o seu corpo, porque na noite, durante a noite, a gente gasta essa glicose também, reabastecer, e já para deixar essas moléculas de glicose disponível ali, para quando você começar a correr, se o seu corpo precisar, já tem ali. Certo? Então, esse é o primeiro raciocínio. Depois disso, você começou a correr. Começou a correr e tal, e aí, vamos supor que você vai fazer uma hora e meia de corrida. Então, um treinamento longo vai dar uma hora e meia. Nessa situação, quando você estiver chegando na casa de 45, 50, 60 minutos, você precisa de consumir uma fonte de carboidrato de 30 gramas. Você precisa consumir esse 30 gramas de carboidrato. E aí, o que seria 30 gramas de carboidrato? Seria 30 gramas de rapadura, um gel de carboidrato, ele vai ter 20 gramas, doce de banana, doce de goiaba, melado de cana, mel, fruta desidratada, isotônico. Ah, esses são os principais, né? É, esses são os principais. Rapadura, mel, gelzinho de carboidrato, isotônico, doce de banana, doce de goiaba, jujuba, algumas pessoas usam, aquelas balinhas coloridas, melado de cana, só é, enfim, essas opções são excelentes opções para vocês. E aí, quando é entre 45 a 60 minutos, você vai usar 30 gramas de carboidrato. Se você usou 30 gramas de carboidrato, você precisa consumir água também. Então, durante o seu percurso, tem que ter água. Vai fazer uma hora e meia, leva água, dá um jeito. ou, dependendo do percurso, se você conseguir, não conseguir levar água, leva um dinheiro no bolso ali para parar na padaria para pegar uma água, pelo menos, para dois minutinhos ali para pegar uma água, porque senão você vai desidratar e aí a performance cai. Frequência cardíaca começa a subir. Quando você perceber isso no seu treino, galera, o marcador de queda de desempenho é aumento da frequência cardíaca. Frequência cardíaca está normal, de repente, sobe muito, é porque está aquecendo muito o seu corpo. Ou seja, a desidratação já está estalando. E se tiver um clima quente, aí acelera muito, aí que você precisa de água. Então, consumir água, a recomendação é de 400 a 800 ml de água por hora, né? Então, leva uma garrafinha ou leva a mochilinha ou para em algum lugar ou se você treina com assessoria, normalmente a assessoria coloca posto de água no percurso. Então, leva essa, essa, faz, na verdade, esse raciocínio, né? Poxa, onde eu vou passar tem padaria ou eu, Jefferson, eu não consigo correr com água na mão, cara. Eu não consigo correr com nada na mão. Eu vejo a galera correndo com alguma coisa na mão, com água, não consigo, não consigo, eu fico com uma agonia que eu jogo fora, eu não consigo. Já tentei, nossa, eu fico jogando para uma mão, para outra, aí eu me, paro de me concentrar no treino, fico pensando nesse negócio que eu estou segurando, aí não dá muito certo. Aí o que eu faço? Se for um treino mais longo, eu levo a bolsa de hidratação ou eu levo um dinheiro e no meio do meu percurso eu tento parar. Quando é um treino muito específico, eu não vou parar o treino. Por exemplo, domingo passado, domingo passado era um treino e era para fazer o meu melhor, tentar bater o meu melhor tempo nos 10 quilômetros e não tinha água no percurso. E aí eu levei o dinheiro para parar, mas só que era um treino específico. Então eu não parei e não parei em lugar nenhum. Porque se eu paro para poder comprar uma água, não vai ser um simulado da prova, porque na prova eu não vou parar para tomar água, para comprar uma água. Então não vai ser um simulado. Simulado é uma coisa bem próxima do real. Beleza, aí essa parte de água, essa parte de carboidrato você precisa consumir. Jefferson, mas o meu treino é um treino acima de 2 horas. E aí, o que eu faço? Passou a segunda hora, a recomendação na prática é você consumir 60 gramas de carboidrato a partir da segunda hora. Durante essa segunda hora, entre a segunda e a terceira hora, 60 gramas. 60 gramas de carboidrato, mas você, dependendo muito do seu ritmo, a gente entra para uma coisa mais personalizada, se o seu ritmo for uma coisa um pouco mais lenta, e aí o mais lento é realmente você olhar a sua zona ali e ver em qual zona que você está, você não precisa desse montoeiro de carboidrato, 60 gramas. Mas se você está num ritmo que é moderado para intenso, aí sim você vai precisar. E aí o que você pode fazer? Vamos supor, vamos supor que você vai correr então 2 horas e meia de treino. E aí deu 45, deu 50 minutos, você utiliza a primeira fonte de carboidrato, 30 gramas de rapadura. Depois, você vai utilizar com uma hora e meia, você vai utilizar mais 30 gramas de rapadura. Depois, quando der 2 horas, 2 horas e pouquinho, aí o que você vai fazer? Quando der 2 horas, você já utiliza 30 novamente. Quando der 2 horas e meia, na verdade 2 horas e meia vai ter acabado, mas vamos supor, você vai fazer 2 horas e 50. Aí quando der 2 horas e meia, você coloca mais 30. Ou seja, você utilizou 60 no período de uma hora. Você utilizou 30 quando deu 2 horas, você utilizou mais 30 quando deu 2 horas e meia. E aí você vai correr 2 horas e 50 de prova, de treino. Igual alguém, não sei se a pessoa está aí, mas no YouTube comentou isso, qual seria a necessidade. Mas ele vai fazer 32 quilômetros. Se vai passar de 3 horas, a recomendação, na teoria, é 90 gramas de carboidrato. Só que 90 gramas de carboidrato é muito carboidrato. É muito. É muito. Então é realmente para quem já está acostumado, para quem está em intensidade moderada para alta, para quem está moderado para leve, não recomendo, porque vai ser muito. Aí eu recomendo ficar a cada 30 minutos usar 30 gramas de carboidrato para essa situação. Para vocês terem uma ideia, os melhores maratonistas, Eliud Kipichong, Beck Kelly, Mofará, enfim, esses caras que correm lá na frente, quando eles estão na maratona, a cada 15 minutos eles estão utilizando uma fonte de carboidrato. 15 minutos. E a fonte de carboidrato é 40, 50 gramas de carboidrato de uma vez só. 60 gramas de carboidrato de uma vez só. Eu peguei as informações e saiu isso e depois eu fui olhar o vídeo e fui anotando, curiosidades de uma maratona. 2018 ou 2019, que Eliud bateu o recorde mundial em Berlim, 2 horas e 1 e 39 segundos, ele consumiu quase 220 gramas de carboidrato. Pô, para consumir 220 gramas de carboidrato em duas horas é muita coisa. Então, a cada 15 minutos ele estava utilizando ali um volume de 30, 40 gramas de carboidrato. E você observar nas provas, vocês vão ver que a cada 2 quilômetros, se eu não estou enganado, 2 quilômetros e meio, tem um posto de água, que é a água e tem com 5 quilômetros, a cada 5 quilômetros tem o posto de como é que é o nome, velho? Não é posto de hidratação, não, é... Caraca, esqueci o nome. Ah, é um posto onde cada equipe, vocês já devem ter, quem acompanhou a maratona já deve ter visto esse posto, onde cada equipe fica com a bandeirinha, assim, ou fica com a distribuição ali de acordo com a equipe, que cada equipe utiliza a sua estratégia. Então, o de Kipchoen, por exemplo, ele utiliza duas fontes diferentes, ele utiliza líquido e ele utiliza sólido. Ele utiliza um gel e utiliza uma bebida esportiva, por quê? No gel, ele vai ter quase 100% do gel vai ser só carboidrato, vai ter uma quantidade pequena ele também de vitamina, sódio, potássio. Só que aqui ele complementa com isotônica, onde tem mais sódio, onde tem mais potássio, magnésio. Então, ele reidrata o corpo dele, principalmente com os minerais, e abastece bastante o carro ali com a principal gasolina, que é carboidrato. Isso é para manter aquele ritmo que ele corre, Então, intensidade lá em cima. Aí, a gente está falando de intensidade. A intensidade do Eliud é aquela dali. A intensidade alta, na verdade, é aquela dali que a gente vê. 2,50 e poucos, 3 minutos por quilômetro em uma maratona. É aquilo dali. Agora, a minha intensidade é 4,40, 4,50. A sua pode ser 6, intensidade alta. E aí, o raciocínio é o mesmo. Preciso de fonte de carboidrato em maior quantidade. Galera, então, eu acho que vocês pegaram a visão. Vocês pegaram a ideia? Deixa eu dar uma pausa nas minhas falas, porque eu preciso de informações de vocês. Estão entendendo? A aula está boa? A aula está ruim? Jefferson, eu não estou entendendo nada. Deixa eu parar, porque eu quero ajudar vocês aqui. Lembra sempre, toda vez que vocês vinham para cá para assistir as minhas aulas ao vivo, essa aula não é para mim, tá? Eu monto essas aulas para vocês. Então, deixa eu parar aqui agora de falar. Mandem mensagem aqui para mim, para eu poder ver. Pô, Jefferson, estou entendendo, não estou entendendo nada. Repete tal coisa, fala de novo tal coisa, manda aqui para mim. Eu vou dar uma trégua aqui na minha fala para eu poder saber se realmente a galera está entendendo, se não... Porque eu não tenho... Eu não tenho... Na verdade, a única forma de eu conseguir saber que a mensagem está chegando é através do feedback de vocês aqui nos comentários. Então, a galera do YouTube, a galera do Instagram, comenta aí alguma coisa. Jeff, está legal, não está legal? Estou com dúvida nisso, me responde isso. Deixa eu ver aqui, Eliette. Estou radiante. Duas colegas de trabalho estão entrando no ritmo da água. Olha que legal. Elas quase não bebiam água durante o dia. Isso é muito gratificante. Que legal, Eliette. Eliette é uma aluna águia, então, visionária. Águia, a gente apelidou, né, nossos alunos de águia. Então, toda vez que escutarem eu falando águia, porque são os alunos, são realmente pessoas que têm uma visão superior, uma visão realmente do que quer, determinadas, enfim, que vão para cima mesmo e essa questão de você receber uma informação e passar para outras pessoas e ver as transformações acontecendo com outras pessoas, né, poxa, é legal, é legal. Show de bola, Eliette. Obrigado, tá, por você compartilhar isso aqui. Boa pergunta, Sophie, corre, Sophie. Boa pergunta. Ela perguntou o seguinte, pessoal, meta da água do dia pode ser complementada com o suco de beterraba, por exemplo? Olha, todo suco vai ter água, correto? se você não consegue bater a sua quantidade de água através realmente de água, água, água mesmo, é melhor que você bata com o suco do que ficar sem. Isso eu te garanto que vai ser melhor. Só que eu sempre recomendo as pessoas e vocês a tentar ir na água mesmo. Mas se por acaso você ainda não conseguiu fazer isso e a forma que você está encontrando de bater essa meta é utilizando o suco também, o suco no caso de beterraba aí, show de bola. Tá, excelente também. Mas sim, vamos supor, o topzão da recomendação de você realmente é, é, ficar bem hidratado seria 100% com água. O que seria o top 2? O top 2 seria você bater uma quantidade X de água e complementar isso ou ficar bem próximo do seu recomendado utilizando o chá, o suco, seria uma outra opção. Mas tem que tomar cuidado, por exemplo, ontem até uma, uma, uma águia me perguntou isso, uma aluna me perguntou isso. É, eu posso complementar a minha ingestão de água com um Gatorade? Aí eu falei que não. Por quê? O Gatorade é uma bebida esportiva criada e planejada para situações específicas. Por exemplo, é para reidratação, é para hidratação, no caso de preparação de prova, porque o Gatorade tem 30 gramas de carboidrato, tem sódio, tem potássio. Se você está em casa sem fazer nada, tomar um Gatorade não vai ser interessante isso não. E eu vejo muita gente fazendo isso, mas não é interessante. Por quê? Você vai correr amanhã? Você vai fazer alguma coisa específica amanhã? O Gatorade é mais para isso. Pré-prova, intra-prova ou pós-prova. Isso é o Gatorade. Então, sucos também tem que tomar um pouco de cuidado. Ah, vou tomar aqui suco de uva, que tem água. Na verdade, suco de uva, o bom mesmo, não tem água, é só uva pura. Mas no suco de laranja, que eu vou colocar água, você vai estar acrescentando, além da água, você vai estar acrescentando mais carboidrato. Então, toma cuidado, tá? Não é assim também sair falando, sair consumindo qualquer coisa que tenha água que vai te ajudar, porque você vai consumir outras coisas também. Mas, corre, 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 Sofia. Sofia, minha meta é 2,700. Então, aí, Sofia, no caso do suco de beterraba, como eu te falei, vamos supor, você consegue tomar 2 litros e 300 de água. Sua meta é 2,700. você pode sim complementar com o suco de beterraba esse restante, essas 400 ml que está faltando. Você pode fazer isso. Mas o que seria realmente o ideal do ideal? Seria o top 1 aqui. É bater os 2,700 só com água mesmo, tá? Eu vou responder uma aqui no Instagram ou no YouTube. O André no YouTube perguntou, Jefferson, em locais quentes como Fortaleza, a quantidade de água e carbo permanece? André, pode até aumentar, cara. Em Fortaleza está quente. Aqui em Vitória, Espírito Santo, quando chega na época de verão, bicho, fica muito quente. Aí, o que eu já faço? Eu já jogo para 45 a necessidade mínima. Ao invés de ficar 40, eu jogo para 45 todo dia. Então, você pode aumentar com certeza. Por quê? Está mais calor, você vai transpirar mais, vai perder mais água, vai desidratar mais rápido. Então, precisa de um consumo maior. Beleza, André? Pode aumentar. As quantidades de carboidrato, por conta do calor, não tem que aumentar, não. Não precisa disso, não. A água, sim. A água aí é onde você pode aumentar. Deixa eu responder outra aqui. O Sérgio, doutor, seria melhor em líquido ou rapadura na pochete para comer atrapalha? Então, a forma que você vai consumir o intratreino, os estudos mostram para a gente que líquido e pastoso são os melhores, mas sólido também resolve o problema. Mas a questão de absorção, líquido vai ser mais rápido e pastoso, como o gel de carboidrato vai ser mais rápido. Só que rapadura, ela derrete muito rapidinho, né? Você bota ela na boca e ela dissolve rápido, que é açúcar. Então, rapadura é excelente, não atrapalha, não. Eu estou quebrando muito em meus longões, acredito que seja um pouco de carboidrato. Então, nessa situação, doutor, para 21km estou levando só 2 carbo gel e água de 500ml. Está certo, não está errado, não. 2 carbo você está fazendo... Me fala qual que é o tempo que você está fazendo esses 21 aí. Talvez a questão da água de 500ml que possa melhorar. A água aí, com certeza, pode dar uma melhorada. 500ml, você pode aumentar um pouquinho isso. porque em uma hora a recomendação é de 400ml a 800ml. Eu acho que você não está correndo abaixo de uma hora, né? Mas, acima de uma hora, você vai precisar de mais de 800ml. Então, se você conseguir levar duas garrafinhas de 500ml, aí dá um litro de água nesse percurso todo aí, vai ser legal. Me fala... Igual foliados, me fala qual que é o tempo que você está fazendo os 21? Porque, assim, 2 carbo gel, a parte de carboidrato está legal, não está ruim, não. Está dando 40g de carboidrato. Aí, qual que é o tempo total disso daí? Eu vou conseguir te falar de uma forma personalizada. Porque, às vezes, o problema de você quebrar no treinamento longo não é do intratreino. O problema foi lá no dia anterior. Você já chegou, talvez, desidratada, você não fez, talvez, o aumento do carboidrato e aí você quebra lá. Então, se você não fez toda essa base, talvez a galera que entrou mais agora na parte final da live, eu expliquei toda a base, toda a estrutura. Se você não fez essa estrutura, por exemplo, hoje, que é sexta-feira e a galera vai correr amanhã ao longão, se você não fez essa estrutura hoje, não vai adiantar você fazer o intratreino correto. Por quê? o que realmente vai te gerar energia quando você começar a correr é o que já está dentro do seu corpo. Só que o que você comeu na noite anterior não foi o recomendado, né? E aí você sai para correr, suas reservas já estão baixas e o rendimento não vai ser dos melhores. Como eu sei qual a minha meta de água? 40 ml vezes o seu peso, tá? 40 ml vezes o peso é a recomendação de todos os dias para corredores. Todos os dias 40 ml vezes o peso. O dia do treinamento longo, no caso, no dia anterior, você já pode subir para 45 até 50, de 45 a 50. No dia da prova, no caso da preparação para a prova, como eu vou fazer uma prova domingo. Então, prova de 10 quilômetros, dois dias antes você começa a fazer a sua estratégia de água. Dois dias antes é 50 ml vezes o peso. Então, vai ser seis garrafinhas dessas aqui. Eu já matei 500 ml logo cedo. Então, vai dar 5,5 dessas aqui. Eu tomava um copo de água em jejum. Agora, depois das tuas dicas, estou tomando 500 ml. Olha que legal. Cara, legal demais ver a galera aplicando as dicas que a gente está passando aqui, o conhecimento. e colhendo os frutos disso, né? Show de bola. Uma hora e 50. Beleza, ó. Então, você faz os 21 para uma hora e 50. Uma hora e 50. Cara, uma hora e 50 é um tempasso, tá? Porra, é um tempão. Uma hora e 50, então, você pode fazer o seguinte, dois gel não está ruim não, cara. porque se você utilizar o primeiro gel entre o nono e o décimo KM e depois você utilizar o outro entre o décimo quinto e o décimo sexto, você está ofertando 40 gramas de cabo. O que você pode fazer, nesse segundo, você levar um pedacinho de rapadura. por exemplo, 15, 20 gramas de rapadura, um pedacinho mesmo. Porque aí você vai fazer 40 com mais 20, 60 gramas de carboidrato. Nesse décimo quinto, décimo sexto KM, você aumenta um pouquinho essa quantidade, oferta um pouco mais, porque o seu corpo já está desgastado, para a reta final da sua prova. Mas, novamente, se os seus dias, os dois dias, o seu dia anterior, dos 21, não foi legal no aumento de carboidrato, não vai te ajudar tanto, tanto assim, esse intratreino. Vai ser importante na hora ali, porque vai subir sua glicose e tal, mas o que está lá dentro do seu músculo já está baixo. Então, é de extrema importância, galera. Por isso que, acho que agora toda sexta-feira eu vou vir falar de algum assunto sobre treinamento longo, porque sexta-feira é o dia que a galera começa a se preparar para correr amanhã, sábado, então, é legal trocar ideias sobre isso. E aí, nessa situação, gente, vocês precisam realmente preparar um dia antes, porque é um treino diferente, é um treino mais longo, é um treino que tem um desgaste muito maior, normalmente o gasto calórico, ele duplica até, às vezes, três, quatro vezes mais do que um treino durante a semana que você faz, então, se não tiver feito a estratégia certa na noite anterior, a parte de água, esse intratêino não vai ajudar tanto não, tá? Nutri, vale a pena bater uma batata inglesa cozida com o suco de uva e consumir no longão? Consumir durante? Durante? bater? Olha, essa é uma coisa nova, Rodrigão, Rodrigão é meu aluno. Cara, batata inglesa, olha só, você bater uma batata inglesa e consumir ela durante o treinamento, é uma coisa bem nova pra mim, batata, arroz papado eu já passei, acho que milho também, já foi, outra pessoa consumiu, doce de leite outra pessoa já consumiu, agora, suco de batata misturado com suco de uva, essa é a primeira vez. Pensando a nível, deixa eu ver aqui uma coisa, pra te dar uma resposta mais certinha. Pensando a nível de absorção, vai ser mais lento, com certeza, vai ser mais lento por conta da batata. Aí, deixa eu ver uma coisa aqui. A batata, ela tem uma quantidade pequenininha de fibra, 1,3 gramas pra cada 100 gramas. Então, fibra não vai ser um problema, porque ela tem pouquinho, mas, cara, você pode, mas você vai ter que consumir bem antes isso, por exemplo. O raciocínio, não, show de bola, pode levar, pode consumir, mas eu vou te falar, Rodrigão, o raciocínio é o seguinte, o corpo, ele vai identificar como glicose, ele vai precisar de glicose, da onde essa glicose vai vir, não interessa. Se vai vir de um suco de batata com uva, se vai vir do gel, se é da rapadura, não interessa, vai transformar em glicose e é isso que ele quer. Se esse é o raciocínio, vamos lá, olha só, pra vocês pegarem a ideia, o objetivo final de um intratreino, de um consumo de alimento pra você melhorar o desempenho, o final é glicose. Aí aqui tá o final. Da onde que vai vir esse final tem várias ramificações, tem várias aqui. Então tem do gel de carboidrato, tem da rapadura, tem do isotônico, tem doce de banana, tem várias opções. E aí tem o suco de, essa daí é a primeira vez que eu tô vendo, tem o suco de batata inglesa com suco de uva. Isso vai ficar uma coisa mais grossa, né? Então você vai ter que fazer o seguinte, por ser uma coisa mais grossa, mais lenta de absorver, você vai ter que tomar bem antes. Então normalmente a galera vai tomar com 50, 60 minutos de treino, o seu intratreino, vai utilizar um gel, uma rapadura, etc. No seu caso, você vai ter que consumir isso 50, cara, com 30 minutos de treino você já vai ter que estar tomando um pouco disso daí, 30, 35 minutos. Porque isso vai demorar mais e a chance de você ter desconforto e dar uma dor de barriga, ter uma diarreia no meio do treino é muito grande. Eu não te recomendo isso, eu não te recomendo. Só se você tá acostumado a fazer isso, já usou, já utilizou no treino. Mas assim, se o objetivo é melhorar o desempenho, o final é o mesmo, o final vai ser o mesmo, glicose. Então, consome batata com suco de uva que vai ser melhor. Cara, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, não vai ser melhor não, vai ser a mesma coisa, você só vai estar ficando mais lento e aumentando a chance de você ter uma diarreia, de ter um desconforto. Mas qual que é o final do processo digestivo disso? É glicose, então, não muda. Qual que é a forma mais fácil de você consumir glicose? Pensa, Eliudio Kipchong com uma tecnologia desgamada que ele tem lá dos gel de carboidrato, do isotônico, porque o final para poder fazer a contração muscular e fazer você correr mais rápido é glicose. Então, a forma mais rápida de se absorver, melhor. Durante o treino, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Porque você oferta energia para o seu corpo e ele continua trabalhando e você continua mantendo o ritmo. Agora, se você consome uma coisa que demora mais para absorver, você não está tendo desempenho. Eu não vejo, não consigo ver vantagem nisso, entendeu? Então, é arriscado. Eu não recomendo, não recomendo, mas assim, eu não recomendar e você fazer são coisas bem diferentes, né? Então, a minha opinião sobre isso, eu não recomendaria suco de batata com suco de uva junto. Nem o suco de uva eu vou recomendar. Uma vez, um treinador me perguntou isso. Até o Vini Brito, lá da Bahia, perguntou assim, cara, posso tomar o suco de uva intratreino? Cara, poder pode. Só que agora, vamos lá, no dia da prova, você vai conseguir tomar um suco de uva? Porque, como é que você vai carregar? Se você carregar e for tudo bem para você, é show de bola. Mas no dia da prova, você vai conseguir tomar um suco de batata com o suco de uva junto? se não, primeiro que vai demorar mais para você fazer digestão disso, aumenta muito a chance de você ter uma diarreia no meio do seu treino e quebrar o seu treino. E a questão de ser melhor, e eu tenho outro fator negativo também, por ser mais lento, cara, você vai ter a chance de desconforto aumenta, porque vai ter a queda de desempenho na verdade vai acontecer porque como o sangue fica 80% disponível para os músculos ativos, disponibilizar glicose, nutriente, oxigênio lá na perna, glúteo, etc., o restante do sangue vai ficar disparado pelo corpo. Só que se você faz um suco desse, que é um suco de lenta absorção, que vai ser um pouco mais lento, vai ter que boa parte desse sangue ir lá para o estômago para fazer o processo digestivo acontecer. Boa parte do sangue, uma parcela do sangue indo para o estômago, você não vai conseguir entregar 80% do seu sangue para os músculos ativos, então você vai deixar de entregar nutriente e oxigênio. Então já vai ter uma queda de desempenho só por conta disso. Aí vem o outro fator, a chance de ter desconforto. Aí vem o outro fator, que o final das contas vai dar o mesmo você consumir o suco de batata com suco de uva ou consumir um gel de carboidrato. Dá a mesma coisa. Se o gel de carboidrato tem 20 gramas, a batata, para você conseguir... Isso aqui é um outro detalhe, tá, Rodrigo? Para você conseguir 30 gramas de carboidrato de batata, meu camarada, é 240 gramas de batata. presta bem atenção, para você conseguir... Aí, Rodrigo, você que é meu aluno, que é águia, lá na plataforma tem tudo isso lá, tá? Depois você acessa lá novamente, entra na plataforma, lê, assiste o módulo novamente de intratreino, para você relembrar, assiste o módulo de intratreino, e também tem lá os bônus lá dentro da plataforma, que é a tabela, o nosso programa lá de tabela de nutrientes. Então, tem os alimentos, tem as quantidades de carboidrato de cada alimento. Então, você tem acesso a isso lá. Depois você entra lá para você dar uma olhadinha. Mas 30 gramas de carboidrato vindo de batata inglesa são 240 gramas de batata inglesa. Aí, pensa, fazer um suco disso, bicho, vai dar muita coisa. Se você conseguir 30 gramas, botar... Pô, vai ter que tomar quantos litros de suco para bater isso? Está entendendo? Cara, é furada. Não vai nessa, não. É furada isso daí. A Zilda colocou o seguinte, Jefferson, depois das suas dicas da água, hoje eu corri 11 quilômetros, 380 metros, e não senti fadiga, e terminei muito bem. Que legal, Zilda. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Poxa, que legal, galera. Deixa eu ver aqui para a gente chegar na reta final. Professor, para pré-treino, qual a melhor combinação? Suco de uva com a banana e mel, suco de uva com 30 gramas de batata doce. ambos são compatíveis, tem 56 quilos. A melhor combinação com o pré-treino para o longo é você ter quantidade de carboidrato de lenta absorção e quantidade de carboidrato de rápida absorção. No caso aí, suco de uva, por exemplo, 200 ml dele vai ofertar 30 gramas de carboidrato. Batata doce, 30 gramas de batata doce é pouquinho. Deixa eu ver aqui para você. 150 gramas de batata doce dá 30 gramas de carboidrato. 150 a 30, então 30 gramas vezes 30, 900 dividido por 150, 6 gramas só de carboidrato, é pouquinho. O que você pode fazer? Talvez 70 gramas de batata doce que vai dar uma rodalinha pequenininha. 70 gramas de batata doce com 200 ml de suco de uva. Isso vai ser show de bola. Que aí você vai ofertar próximo do seu peso, que é 1 grama por quilo de peso. Então vai ser bacana. Na verdade, sim. Para os treinos comuns, a recomendação é você ficar entre 0,5 0,5 gramas de carboidrato. 0,5 a 0,8. Então, no seu caso 55 quilos 0,8 vai para a conta ficar fácil aqui 50 gramas de carboidrato. 50 gramas de carboidrato você tomar 200 ml de suco de uva vai te dar 30 e se você você consumir 70 gramas de batata doce você bate mais 15 e aí fica ali 45 e fica show de bola fica dentro da margem. Essa seria a melhor. Das duas opções ali para o treinamento longo você ter carboidrato de lenta absorção e rápida absorção presentes são melhores opções porque o de lenta absorção ele vai sendo liberado aos poucos. O de rápida absorção é rápido na hora. Aí você tem já carboidrato disponível no começo do seu treino e o carboidrato de lenta absorção vai disponibilizando aos poucos. Então a segunda opção a primeira também está boa não é ruim não você pode fazer a primeira também mas separando por top 1 top 2 top 1 com certeza é o suco de uva com a batata doce. E lembra por ter carboidrato de lenta absorção presente o tempo tem que ser 60 minutos 80 minutos antes do treino para você não ter problemas intestinais. falando sobre pizza de frango com catupiry é o ideal água já consegui controlar isso aí frango catupiry é show de bola tem algumas opções que tem menos gordura saborosas com menos gordura então essa seria a opção gente tem uma novidade para vocês para quem está aqui vai receber em primeira mão isso durante o evento da semana corra mais rápido é a gente vai ter uma novidade uma live exclusiva para os inscritos do evento tá então é deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho a gente vai ter uma live com o tema seguinte como comer de tudo e emagrecer correndo então durante a semana corra mais rápido entre dia 29 de novembro agora até o dia 5 na quarta-feira deixa eu ver que dia que dá a quarta-feira da semana corra mais rápido dia 29 é na segunda então no dia 1º de dezembro que é na quarta-feira eu vou fazer uma live aonde quem estiver inscrito na live poderá ter uma oportunidade oportunidade de fazer participar dessa live comigo no zoom cara a cara comigo um para um você vai tirar a sua dúvida no detalhe sobre o tema como comer de tudo e emagrecer então a gente vai mandar o link para quem está inscrito para poder entrar não será dia 10 ai meu Deus eu estou dando eu estou dando informação errada ainda bem que a chefinha está presente eu achei então não é durante a não é durante a semana não é dia 10 agora já semana que vem então gente isso isso daqui é quarta-feira da semana que vem estava pensando que era na semana melhor ainda então eu estava achando que era que era essa live era no dia da semana corra mais rápido pessoal então a chefinha me corrigiu aqui é dia 10 não é então melhor ainda então nossa então a quarta-feira dia 10 quarta-feira semana que vem quem já fez a inscrição na semana corra mais rápido a gente vai fazer essa live apenas para os inscritos não vai ser ao vivo então vai ser só para os inscritos a gente a gente eu li isso era meia-noite meia-noite e pouco já estava já bambiando no sono aí acordei achando que era uma coisa e é outra então a gente vai transmitir isso a gente vai a gente vai fazer essa live exclusiva para os inscritos quarta-feira que vem sete e meia da noite sete e meia da noite para quem está no youtube o link já está aí né o link já está aí para quem está ah beleza para todos então show de bola para você fazer sua inscrição para quem está participando já fez sua inscrição semana corra mais rápido o link o link está na minha bio você pode fazer sua inscrição se você não fez ainda faz sua inscrição e quarta-feira ah show de bola galera então quem está inscrito vai fazer participar no zoom comigo tá e aí no zoom gente é cara a cara eu olhando para você você olhando para mim você me fala o que você está fazendo eu vou te ajudar dentro do do tema tá como comer de tudo e emagrecer correndo esse é o tema não é ah mas o que que eu vou fazer quando eu viajar não é nada disso não é sobre o tema então você tem essa oportunidade quarta-feira que vem de participar pelo zoom comigo e você vai fazer a pergunta você vai me perguntar enfim tirar toda a sua dúvida então anota já as dúvidas no caderninho quarta-feira semana que vem sete e meia da noite apenas para quem fez a sua inscrição na semana corra mais rápido vai ter essa oportunidade tá o link está no chat no caso para quem para quem está no no youtube o link já está aí no chat e para quem está no instagram aquele link está na bio correto show de bola juliano que bom cara que bom que vocês estão gostando está sendo bacana gente ó então é isso quarta-feira que vem já temos uma novidade para quarta-feira que vem a gente vai poder entregar realmente é um conteúdo bem mais personalizado para quem fez a sua inscrição na semana corra mais rápido se você não fez ainda faz eu não sei que você está perdendo tempo sabe o quanto que você paga para fazer a inscrição nada tem que fazer esse cadastro tá então beleza eu vou fazer o seguinte ó eu vou publicar no stories o link da aula gratuito para quem está no youtube é é uma outra inscrição porque a gente vai mandar o link entendi então ó para quem está no youtube o link da inscrição da aula exclusiva já está aí você faz sua inscrição para a gente poder mandar o link do zoom para você participar para quem está no instagram eu vou fazer o seguinte eu vou publicar um stories agora pouco daqui a pouquinho terminou na live aqui eu publico um stories e coloco o link lá para vocês nos stories tá então eu vou divulgando isso também até o dia então eu vou lembrando vocês para vocês fazer sua inscrição na aula exclusiva beleza galera que está aí no youtube já clica no link aí já faz sua inscrição para quarta-feira que vem sete e meia da noite você participar pelo zoom comigo certo e quem está aqui no instagram eu vou publicar agora finalizar a live aqui eu vou abrir um stories e vou deixar o link lá para vocês também beleza o link do chat é da live exclusiva show de bola beleza isso a galera pegou então turma resumindo quarta-feira que vem sete e meia da noite a gente tem uma live exclusiva para quem está inscrito na semana corra mais rápido e para quem vai se inscrever na verdade você precisa se inscrever na aula tá no link da aula quem está aí assistindo pelo youtube já está aí é esse primeiro link que está aí nos comentários tá então clica no link faz sua inscrição para quem está aqui no instagram eu vou publicar agora uns stories e vou botar lá o link para você fazer sua inscrição beleza então fechando a live aqui vocês correm lá nos stories clica lá faz o link faz o cadastro que você vai receber na quarta-feira que vem o link da aula aula exclusiva tá então você vai participar pelo zoom comigo você não vai participar agora pelo instagram você vai entrar no zoom e vai ficar cara a cara comigo vai perguntar enfim beleza vai ser bem bacana gente então ó fechou espero que vocês tenham gostado para quem entrou aí no final as lives sempre ficam publicadas então você pode voltar lá no começo da live e entender todo o contexto né a base desde o começo como é que realmente você vai aplicar aí a sua estratégia para amanhã fazer o seu treinamento longo certo espero que vocês tenham gostado obrigado pela participação de vocês hoje quatro horas da tarde estarei ao vivo de novo com o papo com especialista que é com o Leandro Corrêa o tema da nossa live hoje é como acelerar como no caso aumentar a sua velocidade na corrida como você correr mais rápido beleza então a gente vai falar sobre isso hoje quatro horas da tarde beleza gente e o link para a galera que está para a galera que está no que no Instagram entra lá agora nos stories que eu vou publicar agora o link da aula gratuita de quarta-feira que vem beleza então tem que fazer a inscrição no link clica lá no link da aula eu vou publicar agora show parabéns suas dicas são ótimas que bacana Eliette ontem eu maratonei suas lives que massa Eliette show de bola Eliette está bem comprometida estou gostando de ver Eliette é águia minha aluna muito comprometida além do curso está aí maratonando as lives pegando mais conhecimento botando em prática show de bola galera então um beijo no coração de vocês ótima sexta-feira quatro da tarde estou de volta aqui para passar mais conteúdo para vocês tá bom corre lá nos stories para você fazer o seu cadastro na aula exclusiva de quarta-feira que vem a galera que está no YouTube clica nesse link que está nos comentários aí já faz o seu cadastro tá bom beijo turma fique com Deus até quatro da tarde valeu